Música Aê, agora sim galera, tô com você aqui de novo, fazendo aí, dando raça na listinha, porque tem que ir bem na prova, é isso aí, tem que aumentar a mesada, estamos juntos nesse espaço alternativo do Colégio Loyola para fazer essas correções com você, legal. Agora vamos para um probleminha que usa a ideia de radicais, legal, vai cair na prova isso, gente, claro que vai. Ah, gente, é essa questão que vai cair, claro que não, né meu amigo, claro que não, né meu amigo, mas beleza, vamos lá, presta atenção comigo aqui. Essa questão fala o seguinte, vamos ler, falou assim, ó, no quadrado da figura, vai olhando aí, no quadrado da figura está indicada a medida do lado, determine o perímetro e a área deste quadrado, voltei, muito bem. E aí o que que acontece? O que que ele quer? Ele quer o perímetro e a área deste quadrado, muito bem, leu aí na lista? Questão número 5, beleza, da parte 2, ou da 3, não sei, mas dá uma olhada aí, beleza. Aí o que que acontece? A área, a área de um quadrado, todo mundo lembra, é lado vezes lado, ou melhor ainda, a área é o lado elevado a 2. Nós estamos treinando insistentemente os produtos notáveis, para quando chegar na hora de aplicar, você não errar, legal, então faça comigo a área deste quadrado. A área será, o lado nê 6 mais 3 raiz de 2, então vai ficar 6 mais 3 raiz de 2 ao quadrado. Lembra, qual é o modelo de produto notável? Quadrado da soma de dois termos, a mais b elevado a 2, qual que é o modelo? a 2 mais 2ab mais b2, legal, lembrei, junto com você. Então a área vai ficar assim, ó, quem faz o papel de a? O 6. Quem faz o papel de b? O 3 raiz de 2. Então eu vou ter a ao quadrado, mais 2 vezes o a, que é 6, vezes o b, que é 3 raiz de 2, mais o 3 raiz de 2 elevado ao quadrado. Então a área vai ficar 36, 2 vezes 6 é 12, 12 vezes 3 é 36, então eu vou ter 36 raiz de 2, mais 3 raiz de 2 ao quadrado, lembra, quando você eleva ao quadrado um produto, você tem que elevar ao quadrado os dois fatores. 3 ao quadrado? 9. Raiz de 2 ao quadrado? 2. Então 9 vezes 2, 18. Junta quem é semelhante? Neste caso, os semelhantes são o 36 e o 18. Quanto que é 36 mais 18? 54. Então vai ficar lá, ó, 54 mais 36 raiz de 2 unidades quadradas, porque é a área. Muito bem. Essa foi a primeira parte, só que ele não pediu pra você calcular só a área. Ele pediu pra você, no caso, ele sou eu, né? Então eu pedi pra você calcular também o perímetro, né? O perímetro é a soma dos lados, mas como isso é um quadrado e todos os lados são iguais, você vai somar 4 lados iguais, ou seja, você vai ter 4 vezes 6 mais 3 raiz de 2. Bacana. Aplicou a propriedade distributiva, o perímetro será 4 vezes 6, 24. Mais 4 vezes 3 raiz de 2, que é 12 raiz de 2. Tá aí o perímetro, que é a unidade simples, e a área que é a unidade quadrada. Unidade simples porque é comprimento, unidade quadrada porque é a área. E aí acaba aí. Beleza? Tá aí a aplicação de radicais na resolução de problemas. E até o próximo vídeo, onde a gente vai começar a falar de Geometry. Fui! Tchau, tchau.